Olá a todos, que a paz de Cris seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, aqui no ADEC PODE, nosso podcast. E nessa semana especial, essa semana da nossa Escola Bíblica de Obreiros, nós estamos recebendo os convidados especiais que estão vindo aqui ministrar para nós. E a gente trouxe eles para ministrar também um pouquinho para vocês, porque todo mundo tem que ser abençoado, né pastor Tiago? Com certeza, vai ser uma honra estar sendo alimentado por homens de Deus, que nós estamos bem prestigiados essa semana, né? Glória a Deus por isso. E hoje, né, o nosso último convidado é o pastor Nerildo Ascioli, pastor Nerildo Ascioli, casado com a irmã Andréia, pai de dois filhos, ministro do Evangelho ligado à convenção da CGABD, pastor, sou um ministério sólido, mais de 20 anos. 35 anos. 35 anos? Ah, não, então estou longe. O senhor é pregador, vai, né, todo o território nacional, né, tem canal no YouTube, no Instagram, é uma bênção, eu fico impressionada com a sua memória, tá pastor? O senhor, das suas pregações, é, que memória, hein? Deus ser louvado. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Amém. É uma honra estar sendo prestigiado por homens dessa envergadura ministerial, para nós é uma referência. Mas só para a gente estar iniciando aí com o nosso podcast, nossas perguntas, a gente queria saber um pouquinho da história do senhor, como o senhor iniciou sua carreira ministerial, quais foram suas referências desde o princípio, Conte-nos um pouco. Olá, gente. Bom dia, um abraço a vocês. Sempre um sinal de prestígio está sendo útil a evangelização, pregar o Evangelho. Está aqui em Caratinga, essa cidade, abençoada por Deus, retornarmos a essa cidade. Vamos lá, eu comecei a pregar o Evangelho com 18 anos de idade. 18 anos de idade. Eu tenho minha origem na Igreja Batista. Meu irmão mais velho, que é pastor, ele era da Igreja Batista, onde na minha adolescência eu tive um encontro com Jesus na Igreja Batista. 18 anos de idade, comecei a pregar o Evangelho e migrei para São Paulo, a terra da garoa, onde lá estamos até hoje, mais de 35 anos morando em São Paulo. O pastor José Uélito Bezerra da Costa, que é meu pastor, que é pastor da nossa igreja em São Paulo, é o nosso referencial, o pastor Uélito Júnior, que é o nosso vice-presidente da nossa igreja em São Paulo, e é o presidente da CGADB, e é o pastor de Guarulho, e é o nosso pastor, é a minha referência como pastores. Mas ao longo da nossa trajetória, da nossa jornada, muitos outros homens que tornaram-se espelho, tornaram-se referência para o nosso ministério. Como pregador, eu cito o pastor Samuel Fontes Bezerra, que na época da década de 80 para 90, era aquele que tinha a facilidade para memorizar a Bíblia, então tinha uma técnica fácil de memorização. Aproveitando, você que está em casa, nos assistindo, vou te ensinar um método simples de memorização. Por exemplo, hoje, com a modernidade, nós temos por hábito de tudo que vai digitar, escrever, a gente faz ou no computador ou no celular. Então, tudo aquilo que você escreve no celular, no computador, vai para a memória do computador. Tudo aquilo que você escreve manualmente, vai para a sua memória. Por exemplo, quando você digita algo no celular ou no computador, você usa 17 áreas do cérebro. Quando você escreve manualmente, você usa 171 áreas do cérebro. Então, para a memorização, é muito fácil e melhor escrever. Então, o pastor Samuel Fontes Bezerra foi uma inspiração, um método de pregação, aquela mensagem mais temática. E você vai crescendo e hoje eu uso muito a mensagem expositiva, que é o método de mensagem que eu gosto. Então, eu comecei com 18 anos, hoje estou com 53 a 35 anos pregando o Evangelho. Tive a honra dada por Deus de ir a mais de 30 países no mundo e todos os estados brasileiros. Não todas as cidades, todos os estados brasileiros, todas as capitais. O Brasil tem um pouco mais de 5 mil cidades. Essas aí eu já fui umas 3 mil, umas 3 mil cidades. Eu já tive a honra, o prazer de pregar o Evangelho, viajar e estar na cidade. E cada cidade é um desafio. Cada cidade é uma cultura. E a gente sempre fala sobre isso, que é a questão de algo que a gente ensina muito na igreja, que é usos, costumes e doutrinas. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Porque o uso é local, a doutrina é regional. Não, a doutrina é universal, o costume que é regional. Então, consertando aqui, o uso é local, o costume é regional e a doutrina é universal. Por exemplo, lá no sul, a gente tem o costume de tomar o chimarrão, tchê, sul. Já no centro-oeste, Mato Grosso, toma o tererê. São Paulo, Minas Gerais, a gente toma um café. Se é na casa de um paulista, se é na casa de um mineiro e não se vê um café, ou ele não é paulista ou não é mineiro. Se não aceita tomar, é desfeito. Se não aceita tomar, é desfeito mesmo. Por exemplo, aqui mesmo nós estamos tomando o nosso delicioso café. E nós estamos na terra do café. Caratinga é a terra do café e para os produtores de café estão vivendo uma época áurea, né? Porque o café está em alta, o café está caro. Parece-me, não sei se aqui nessa região, mas eles estavam ganhando até 200 ou 250 reais por dia colhendo café. Quem trabalha bem na colheita de café tem esse privilégio de ganhar esse valor. E falta-se hoje pessoas também para trabalhar colhendo café. Tem muita mão de obra hoje sendo importada de pessoas vindo de outro lugar para colher o café. Então assim começou o nosso ministério e aqui nós estamos e pretendemos estar. Uma pergunta que eles sempre fazem, Pastor, o senhor pretende pastorear uma igreja? A resposta que eu dou é essa. Eu quero estar onde o coração de Deus estiver. Onde o coração de Deus estiver, eu quero estar. Se o coração de Deus estiver, que eu deva continuar pregando o evangelho, vou continuar pregando. Se o coração de Deus estiver, que eu deva pastorear uma igreja local, eu vou pastorear a igreja onde o coração de Deus estiver e eu quero estar lá. Excelente, Pastor. E, Pastor, eu quero fazer uma pergunta dentro. O senhor falou que conhece todas as capitais, todos os estados, 30 países. A gente começa a conhecer costumes diferentes, pessoas diferentes. Eu gosto muito disso porque me abre a mente, me dá uma expansão. Vamos falar de conhecimento, conhecimento geral. E o senhor traz muitas experiências dessas viagens também, abre um pouco a sua mente. Não é abrir a mente assim, uma visão geral também. Cada lugar é diferente, cada pessoa trabalha de um jeito. Então, vamos lá. Sobre a questão de conhecimento. Existem três fontes de conhecimento. Primeiro é chamado de conhecimentos acadêmicos. Segundo é chamado de conhecimentos culturais. E terceiro é chamado de conhecimentos espirituais. Quais são os conhecimentos acadêmicos? São pesquisados ou estudados? Quais são os conhecimentos culturais? São pesquisadores herdados, é passado. E os conhecimentos espirituais são revelados. Cada país, você tem uma cultura diferente. Por exemplo, André está aqui com doçum bastidores, que é minha esposa. Dentro da Europa, dentro da própria Europa, você tem culturas diferentes. Por exemplo, eu estive na Bélgica com a Andréa. A Bélgica tem duas partes. O país é dividido. Uma área, você fala o francês, que a Andréa gosta de querer parliar francês. Ela gosta de querer falar francês. E outra área, você fala o flamingo, o flamengo, que é o holandês. Então, dentro do próprio país, você tem uma área que fala francês, você tem uma área que fala holandês. E aí você tem, por exemplo, da Bélgica, de Bruxelas, que é a capital. Duas horas de carro, você está em Paris, na França. Duas horas de carro, você está em Amsterdã, na Holanda. Por exemplo, eu quis comer um frango. Vou falar o nome, vou fazer propaganda para eles de igreja. Chama-se KFC. Do KFC. O KFC não tem em Bruxelas, não tem na Bélgica. Eu tive que ir a Amsterdã, na Holanda, comer o KFC. Na época, no Brasil, não tinha. São países vizinhos e a cultura desse país, você não pode ter essa loja aqui. Já na essa, você tem. Por exemplo, com uma hora, duas horas, você está na divisa da Alemanha, Luxemburgo, é chamada a tríplice fronteira. Alemanha, Luxemburgo e França. Isso é um país com cultura, por exemplo. Luxemburgo é um país pequenininho. A maioria das pessoas que colonizaram Luxemburgo, eles chamam de paraíso fiscal, são portugueses. Eu fui em uma churrascaria em Luxemburgo, achei difícil achar uma churrascaria na Europa. Cheguei lá, eram portugueses, o pessoal de Portugal. Portugueses de Portugal. Portugal. E aí, você vê a questão da cultura. Fora isso, a cultura no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente chama de Aimpim. Aimpim. São Paulo, a gente chama de mandioca. Nordeste, a gente chama de macaxeira. Está tratando da mesma coisa, da mesma comida. Por exemplo, a gente chama de abóbora. Em outro lugar, você chama de girimum. É a mesma coisa. Você está tratando do mesmo produto. Por exemplo, galinha de Angola, galinha angolista, saqué. E vai tendo o mesmo nome. E a mesma capote. Por exemplo, capote, galinha de Angola, galinha angolista, saqué. É a mesma coisa. Só que a questão cultural, você vai aprendendo a diversidade disso. Só para descontrair, deixa eu contar uma piada para vocês. Verdadeira. Uma piada verdadeira. Fui pregar numa igreja, fui contar uma história. Quando eu era criança. E uma vaca correu atrás de mim. E eu na hora dei um branco. Não lembrava, não lembrava, não lembrava, não lembrava. Aí eu disse que a vaca estava grávida. Olha o pessoal da igreja. Riu demais, né? No interior, geralmente eles falam que a vaca estava preenha, né? Preenha. Fugiu da minha mente a preenha. Eu disse que ela estava grávida. E aí eu disse que a vaca tinha... E fugiu o pariu, né? Eu disse que a vaca tinha dado a luz. E era uma fé de jovens, jovenzinho. E fugiu esse termo. Esse termo. É, a vaca pariu, né? Que é um termo usado no interior, né? Sim. Nos grandes centros não usa esse termo. Eu disse que a vaca tinha dado a luz. Eram com grandes jovens. Eles deram muita risada. Mas muito bacana. É uma questão cultural. Excelente, excelente. Pastor, o senhor se ministrou aos 18 anos. Então, a mesma pergunta que nós direcionamos ao pastor José Martins. Eu gostaria de falar ao senhor. A gente parece observar que há um buraco de transição entre gerações. Há poucos anos atrás, nós tínhamos diversos jovens iniciando a carreira ministerial, com desejosos de serem alguma coisa na obra de Deus, exercerem o ministério. E com o passar dos anos, a gente vê esse número sendo diminuído drasticamente. Poucos jovens hoje despertados a desenvolver o chamado ministerial. Outras prioridades sendo colocadas. É o que o senhor acha que deve isso? Que caminho nós estamos indo? Esse fenômeno aí é causado pelo quê? Hoje, a minha geração, ou uma geração acima da minha, tem cometido um grande erro. Qual é o erro que nós temos falado? Herança versus legado. Herança versus legado. O que é herança? Herança é aquilo que eu deixo para alguém. O que é legado? Legado é aquilo que eu deixo em alguém. Deus nos chamou para deixarmos uma herança ou Deus nos chamou para deixarmos um legado? Essa é a pergunta que eu quero deixar você que está nos ouvindo, nos assistindo. Deus te chamou para deixar uma herança ou para deixar um legado? Herança é aquilo que eu deixo para alguém. Legado é aquilo que eu deixo em alguém. Então, Deus nos chamou para deixarmos não uma herança, mas um legado. O ministério do Cristo tem uma tríade, ou três dimensões, ou três variantes. Primeiro, o Cristo pregava. Segundo, o Cristo fazia milagres. Terceiro, o Cristo ensinava. Por que o Cristo pregava? Pregava para aqueles que não lhe conheciam, passassem a conhecer. Por que o Cristo fazia milagres? Para provar sua divindade, que ele foi enviado por Deus. Por que o Cristo ensinava? Ensinava para fazer discípulos, para forjar discípulos. É por isso que o Cristo é chamado de rabi, de rabone, de mestre, porque ele tinha discípulos. Há pessoas que pensam que Jesus tinha apenas doze discípulos. Doze. Se você ler Lucas capítulo 10, ele dá uma missão a setenta discípulos. E há uma corrente teológica baseada em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 5, 6 e 7, que acredita que Cristo tinha quinhentos discípulos, porque Cristo era chamado de rabi, de rabone. Quem é mestre não tem apenas seguidor, quem é mestre tem discípulo. Quem é mestre não tem fã-clube, quem é mestre tem discípulo. Quem é mestre não tem admirador, quem é mestre tem discípulo. Quem é mestre não anda com divisor, quem é mestre anda com discípulos. Quem é mestre não anda com incrédulos, quem é mestre anda com discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Então, o grande erro é fazer, é forjar o discípulo. Que é uma palavra moderna que hoje se chama de mentoria, mentoriar. Essa palavra mentoria, ela não tem na língua portuguesa. A palavra mentoria não tem na língua portuguesa. Mas se você acessar o Google, você vai perceber que no Brasil existe mais de 10 milhões de busca. As pessoas querem saber o que é mentoria. Então, mentoriar é você alavancar a carreira de alguém, que é chamado antigo discipulado. O antigo discipulado, nós criamos uma palavra moderna, foi chamada de mentoria. Então, o que é mentoria? O mentor é alguém experiente, alguém apto. E o mentoriado é alguém desejoso de aprender. Então, você percebe, vou te dar 4, 5 exemplos bíblicos. Moisés, Moisés e Josué. Elias e Eliseu. Paulo e Timóteo. Por exemplo, a gente fala muito sobre Paulo, 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 Paulo. Mas Paulo só foi Paulo por causa de um homem chamado Barnabé. Poucos conhecem a história de Barnabé. Mas Paulo só foi Paulo por causa de Barnabé. Quando Paulo se converte, vai à igreja. Ninguém acredita na conversão de Paulo, mas Barnabé acredita, investe, mentoria, leva para... Quando Barnabé assume a presidência da igreja em Antioquia, ele vai atrás de Paulo. Porque Paulo era um pastor para a igreja de Antioquia naquele momento. Então, hoje você precisa ter o mentor, que é a pessoa experiente, e o mentoriado, que é a pessoa que precisa ser orientado. Então, mentoriar é alavancar a carreira, o ministério de alguém. A grande pergunta é, as pessoas hoje têm paciência? Por exemplo, nós hoje temos uma grande dificuldade. Com a dificuldade, as redes sociais, a internet, o celular, o computador. As pessoas perderam isso aqui. Esse feedback, as pessoas não conseguem mais conversar. Então, todo mundo hoje está aqui no celular. Então, hoje a igreja faz um grupo, um grupo do WhatsApp. Faz um grupo, um grupo. Para todos faz um grupo. Antigamente você conversava, você ia até a pessoa. Hoje não, hoje você tem um grupo para conversar. E no grupo do WhatsApp da igreja, o que é que funciona? Data de aniversário. A irmãzinha entra lá mandando um versículo bíblico, ou então mandando uma figurinha. Funciona. E um recado para todo mundo. E aí o pessoal, a maioria deles, colocam para silenciar o grupo. Eles nem conseguem ver o grupo. Então, a gente perdeu o diálogo. Nós perdemos o diálogo. Porque a rede social, é bom que se diga isso. A rede social, ela tem o poder de aproximar quem está longe. Mas ela tem o poder de distanciar quem está perto. Se aproxima quem está longe, você distancia quem está perto. Então, hoje, dentro de casa, o marido não conversa com a esposa. A esposa não conversa com o marido. Os pais não conversam com o filho. Os filhos não conversam com o pai. Manda um zap. Estou no quarto. Estou na cozinha. Estou na sala. Estou na sala. Então, a rede social, ela tem o poder de aproximar quem está longe. Mas ela distancia também quem está perto. Interessantíssimo. Pastor, estou falando, estou pensando aqui. Nosso grupo de WhatsApp, a nossa criação que eu pastorei, ele é fechado. Então, só nós da liderança mandamos um informativo lá e tal. Então, nesse bom dia lá, tem ainda não. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor, que é muito preponderante, muito importante. O administrador, ele consegue visualizar se aquela mensagem está chegando a todos? Porque tem pessoas que colocam para silenciar o grupo e ele não vê. E aí, a liderança deduz, como eu mandei no grupo, todo mundo viu. E aí, o camarada tem 50 grupos, 100 grupos, 200 grupos. Tem gente de visualizar? Eu não estou. Eu não dou conta de visualizar a quantidade de grupos que eu tenho. Então, provavelmente, outros também não conseguem. Na verdade, a rede social hoje virou uma distração, né? Terrível. As pessoas, se a gente não souber usar, a gente passa ali 3 horas e acha que passa 10 minutos. Deixa eu dar um conselho. Há uma matéria, você pode encontrar no YouTube, uma psicóloga, psiquiatra, Ana Beatriz. Ela fala sobre, essa palavra vai ser difícil, você me ajuda aí, que eu tenho a língua presa na psicopedagogia, diz que ela deslalha. Procrastinação. Consegui, glória a Deus. Então, ela diz o seguinte, que a rede social, toda a rede social, ela é criada para lhe prender, para segurar o máximo possível. Então, ela fala sobre a procrastinação, sobre você retardar, adiar o tempo. Então, a rede social, ela é feita para lhe prender. Por exemplo, o tempo é muito importante. O tempo é muito importante. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a cada segundo morre no planeta 165 pessoas. A cada hora morre no planeta 10 mil pessoas. A cada dia morre no planeta 240 mil pessoas. A cada mês morre no planeta 7 milhões e 500 mil pessoas. A cada ano morre no planeta 87 milhões de pessoas. Então, morre muita gente, muita gente. Então, o tempo, ele é muito importante. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem uma ideia sobre o tempo. Por exemplo, nós só vamos valorizar o tempo quando você observar para ele. Um milésimo de segundo, parece que não é nada. Mas converse com um atleta que perdeu a medalha de ouro, que ficou com a medalha de prata, por causa de um milésimo de segundo. Um minuto, parece que não é nada. Mas pergunte para alguém que recebeu um livramento de morte, por causa de um minuto. Dez minutos, parece que não é nada. Mas pergunte para alguém que perdeu um avião ou um ônibus interestadual. Uma hora, parece que não é nada. Mas pergunte para alguém que está apaixonado, que marcou o encontro. O relógio parece que não sai do lugar. Uma semana, parece que não é nada. Mas pergunte para o editor de uma revista semanal. Um mês, parece que não é nada. Mas pergunte para a mamãe que perdeu o bebê prematuro, por causa de apenas um mês. Um ano, parece que não é nada. Mas pergunte a um aluno que foi reprovado na escola, por causa de um ano. Uma vida, eternidade, parece que não é nada. Mas leia a Bíblia, João 3 e 36. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. E quem não crê tem a condenação eterna. Então, uma pergunta aí sobre a transformação da sociedade e o mundo, nesse mundo pós-moderno, pastor. Consequentemente, a igreja também passa por uma transformação. Nem que seja ela tecnológica, né? E outros tipos. Mas como modernizar sem perder a nossa verdadeira essência? Então, vamos lá. Há um grande sociólogo, que ele tem uma dupla cidadania polonesa e inglesa, chamada Balma. Balma fala sobre essa sociedade líquida, sobre essa questão da transformação, que tudo é líquido, né? Que ele diz que trata-se de uma época em que as coisas vão mudar. Então, a gente precisa entender algumas coisas. Em 1800, aproximadamente 3% da população mundial morava-se na zona urbana. Em 2050, acredita-se que de cada 10 moradores do planeta, 7 vão habitar a zona urbana, vão sair da zona rural. Por exemplo, nós tínhamos a China como o maior país do mundo na questão de população. Agora, a Índia passou à China, né? Então, a Índia hoje já é o maior país do mundo em população. Se você tem uma ideia, o planeta, a Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados. E nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta. A Índia hoje já tem 1 bilhão 425 milhões. Acredita-se que em 2050, a Índia tenha aproximadamente 1 bilhão e 500 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. Então, qual o desafio da igreja? O desafio da igreja é dois. A igreja tem dois desafios. Isso é muito importante. Primeiro, ser santa sem ser fanática. Ser santa sem ser fanática. Ser moderna sem ser mundana. Isso é o grande desafio. Esse é paradoxal. É muito paradoxal. Qual? Ser santo sem ser fanático. Ser moderno sem ser mundano. E tem muita gente que confunde a modernidade com o mundanismo. Uma coisa é ser mundano. Outra coisa é ser moderno. A igreja precisa de métodos mais fáceis para a evangelização. Quando jovem, nós fazíamos os cultos à livre para pregar o evangelho. Hoje, essa metodologia, entre aspas, hipoteticamente falando, nos grandes centros, você não consegue alcançar. Porque nós temos os chamados arranha-céu, as selvas de pedras, as cidades grandes. Então, você não tem como acessar um prédio, um condomínio pregando na rua. Então, você precisa de métodos para alcançar. Então, hoje, a internet, nós falamos no bloco anterior sobre a internet. Mas a internet é muito útil para a pregação do evangelho, para anunciar o evangelho. O Cristo diz, ide, pregai o evangelho. O Cristo não disse apenas, ide e fazer culto ao ar livre. O Cristo diz, ide e pregai o evangelho. Então, a igreja, ela precisa se conectar. Por exemplo, aqui em Caratinga, nós temos um telão bonito na igreja. Onde eu parabenizei o pastor Eliseu. Tem igreja que ainda tem receio de colocar um telão. Receio de colocar a Bíblia lá atrás. Eu sempre uso um termo quando eu vou pregar. Eu digo, abra a sua Bíblia em forma de manual. Ou então, ligue a sua Bíblia que está no seu smartphone. Porque a pessoa pode estar com a Bíblia no smartphone. Então, ligue a sua Bíblia. Não deixe de ser Bíblia. Por exemplo, no meu smartphone, eu tenho pelo menos três versões de Bíblia diferentes uma da outra. Às vezes, estou dentro do voo com o celular ligado. Alguém que está próximo. Ou está mexendo no celular. Não, não estou mexendo no celular. Estou lendo a Bíblia. Estou estudando. Então, a igreja pode ser contemporânea e pregar o Evangelho. Então, a nossa grande dificuldade é essa. Ser moderno sem ser mundano. Ser santo sem ser fanático. Cabe a igreja como instituição. Porque a gente confunde a questão de igreja. Duas coisas importantes. Existe a igreja como organização jurídica. Existe a igreja como organismo vivo. A igreja como organismo vivo, Deus manda nela. Deus fala nela. A igreja como CNPJ, como organização jurídica, essa igreja precisa de liderança, precisa de pastores, precisa de homens para ensinar. Então, o ensinamento, a metodologia, a didática passa por você ser contemporâneo. Hoje não tem mais como você pregar aquela mensagem que pregava há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás. A minha geração era uma geração que você dizia, esse teto é preto. O cara ficava quieto e era legal. Que legal. Todo mundo estava vendo que não era preto. E ninguém falava nada. Ninguém falava nada. Hoje você fala, é preto. É meu filho. É meu pai. Poxa, mas se eu tenho certeza que é preto, não é o seu óculos que está com problema? Você não é preto, pai. Isso aí é branco. Então, você tem uma outra geração e você precisa contextualizar para aplicar. É igual uma outra questão que choca muita gente. A questão de roupa, né? As pessoas ficam com medo quando usam uma roupa. Por exemplo, eu estou com um terno aqui chamado slim. Slim. É um terno apertado. Eu já não acho mais aquele terno fogadão, né? Que a gente ia... A manga ia aqui, né? Sobrando, sim. Sobrando. Ficar segurando ela. Ficar segurando. Hoje você tem um terno slim, que ele é mais colado no corpo, mas é a roupa atual. As gravatas, pastor. Antes de eu estar com as gravatas largas, hoje todas as gravatas slim. Slim, né? Um pouco mais assim, né? É porque as mangas podem ir só até aqui, nesse ossinho aqui, não sei como que ele chama. Antes, todo mundo achava que manga era... Então, e a igreja, ela está no mundo. Sim. A igreja está no mundo. A oração sacerdotal, que eles dizem que é a maior oração. Não acredito que haja maior oração. Mas é Lucas, João 17. Não, 17. Quando Cristo disse, pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas eu te peço que os livre do mal. Então, como ser social, a igreja está no mundo. A igreja não é do mundo. Por exemplo, 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém é do mundo, o amor do pai não está nele. Porque é o que há no mundo, a consciência da carne, que é desejo, né? É, desejo. A consciência dos olhos, a soberba da vida. Mas o mundo com seus desejos passam. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Esse termo aí de 1 João 2, no grego, é chamado de cosmo. Essa palavra cosmo foi criada por Platão. Platão que criou esse termo cosmo, que é o mundo, o sistema do mundo. Então, a igreja está no mundo, mas não é guiada pelo mundo. Há uma outra palavra para mundo, que é aquele de Romanos 12, primeiro, não vos conformei, 12, 1 e 2, não vos conformei com esse mundo, que é o aion, que é uma questão de mundo comportamental. Então, a igreja não pode se moldar, se encaixar no sentido comportamental. Há uma frase atribuída a Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, e essa frase eu quero deixar para você que está em casa, meu destino. Santo Agostinho diz o seguinte, o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Vou repetir de novo, o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Não adianta querer inverter. Não adianta. É necessário mesmo, é essa busca da nossa identidade. Pastor, o temático da nossa EBO, este ano, é perseverando até que ele venha. Nós estamos vivendo aí a eminência da volta de Cristo. Quais são os maiores desafios da igreja, diante desse tempo do fim? Vamos lá. Um dos maiores desafios da igreja é preparar o povo para esse momento. Por exemplo, quando eu era jovem, acreditava-se que um dos grandes sinais da vinda de Jesus era o derramamento do Espírito, derramamento do Espírito, e a gente pregava isso com muita ênfase, né? Vai ter um avivamento, vai ter um avivamento, vai ter... E aí você cresce e percebe que uma das grandes características do arrebatamento da igreja é a apostasia. É a apostasia. É mesmo. Apostasia. O que é apostatar? Apostatar é abandonar a fé a fim de seguir o que o mundo lhe oferece. O apóstolo, ele começa a fazer comparação entre Deus e o mundo, entre céu e inferno, entre santidade e banalização, entre igreja e a sociedade, e mesmo assim ele opta pelo mundo. Então, eu posso destacar aqui pelo menos três apostasias que a gente tem que estar preparado e não se assustar quando isso acontecer. Primeira, chamada de apostasia ministerial, que é aquela de 2 Timóteo 4, 10, quando eu disse Paulo, porque Demas me abandonou, amando o presente século. Então, a pandemia, ela se viu para antecipar algumas coisas. E entre elas, a apostasia ministerial. O que teve de pastor, que nesse período, nesse período de pandemia, abandonou a igreja, abandonou o ministério. Muitas pessoas usam o álbum. Eu vou cuidar da minha família, vou cuidar dos meus sonhos, vou cuidar dos meus projetos. E abandonaram a igreja, abandonaram o ministério. É chamada apostasia ministerial. A segunda apostasia é chamada de apostasia familiar, que é aquela de 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida dos seus, não ama a sua família, é pior do que infiel. Negou a fé. Então, essa apostasia familiar, ela será vigente. Por exemplo, eu já ouvi muitos crentes falar, não, na minha época, não tinha isso na igreja. Ele não entende que a época dele, a vinda de Jesus, estava mais longe. E agora está mais próximo. Então, como está mais próximo, surgirão apostasia. Então, você que está nos ouvindo, ouça isso, nunca mais esqueça. Se Cristo demorar um pouco mais para arrebatar a igreja, vocês verão dentro da igreja, não estou falando no mundo, estou falando dentro da igreja, vocês verão pessoas pregando que sexo antes do casamento não é pecado. Vocês verão pessoas pregando sobre o divórcio, que você pode separar e casar, quantas vezes for necessário. Vocês verão pessoas pregando a favor de relacionamento, que não é pecado, pessoas do mesmo sexo, se relacionar, se casar. É o que é isso, pastor? É apostasia familiar. E a terceira apostasia é chamada de apostasia espiritual, que é aquela de 1 Timóteo 4, 1. Porque o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito de enganadores e a doutrina de demônio. Onde começa a apostasia espiritual? A apostasia espiritual começa no joelho, quando a pessoa começa a abdicar do seu devocional. Graças a Deus que aqui em Caratinga, nessa região, não tem. Mas lá em São Paulo já tem. Você percebe, você chega no culto, você chega no culto, o pessoal está de joelho, tem 4, 5 pessoas orando, e 10, 20, 30, está sentado no banco, mexendo no celular, conversando. Ele não consegue nem mais dobrar o joelho na igreja e orar. Mas ele não dobra o joelho, não é por causa ou por motivo de uma deficiência física, de uma imobilidade. Ele não dobra o joelho por causa da apostasia mesmo. Ele não consegue orar mais. Não consegue orar mais. Eu quero deixar uma frase para você que me assiste sobre a oração. E isso é muito importante. Ore com vontade. Ore com vontade. Deu vontade de orar? Ore. Segundo, ore sem vontade. Ore sem vontade. Mesmo sem vontade, você precisa orar. Terceiro, ore até conseguir vontade. Ore até conseguir vontade. Pastor, será que é só em São Paulo? Pastor, Thiago? Acho que isso acontece lá, né? Aqui não, aqui é tudo anjinho, pastor. Aqui é tudo anjinho. O rebatamento acontece aqui primeiro, pastor. É, começa aqui. E passou, dentro dessa apostasia, né? Entre, se eu falou do céu, falou do inferno. O pastor Claudio Honor esteve conosco. Ele chegou até a falar assim que ele está muito preocupado, porque ele hoje vê obreiros, grandes teólogos, que não acreditam no inferno mais. Isso me assustou. Isso me assustou. Ele falou isso, me assustou. Ele falou assim, ele não... Como? Não acreditam teólogos mesmo? Não, por ser teólogos, homens? Quero de fé, homens. Ele falou assim, né? Que a gente admirava. De boa índole. De boa índole. É como... E parece que isso está geral. As pessoas, ou elas não estão nem aí mais, porque é o inferno, estão preferindo ir para lá, ou elas não acreditam mais. E o senhor tem um pouco dessa visão também? Quando não se acredita no céu e no inferno, você percebe pela vida que as pessoas levam. É terreno. É terreno. Mas é dentro da igreja isso? Pela vida que as pessoas levam? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Nós estamos falando dentro da igreja. A Colossenses 3, primeiro, diz, se, que é uma preposição condicional, se já ressuscitais com Cristo, pensais nas coisas que são de onde? Do alto. Onde Deus está. Então, quando você não pensa nas coisas do alto, quando você não se comporta como um cristão, quando você não se comporta como servo de Deus, então você não acredita no céu. Você não acredita no inferno. Por exemplo, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja mencionado na Bíblia, é aproximadamente mil oitocentas e quarenta e cinco vezes. No Antigo Testamento, você tem aproximadamente mil quinhentas e vinte e sete afirmações dizendo que Jesus ia voltar. No Novo Testamento, você tem pelo menos trezentas e dezoito afirmações dizendo que Jesus vai voltar. Então, a Bíblia, ela tem base teológica para o arrebatamento da igreja, para a vinda de Jesus. Então, nós temos base teológica para o arrebatamento da igreja. E porque as pessoas vivem de forma que não creem, vivem da forma que não acreditam. Porque eles não acreditam na Bíblia. Nós estamos falando sobre a sociedade moderna, sociedade líquida. e Balma fala sobre isso. Balma fala sobre isso. Então, hoje, as pessoas têm a Bíblia como um livro qualquer, como um livro comum. Um livro histórico. Um livro histórico. De um camarada legal, bacana, que um dia esteve aqui. Era um galileu. O nome dele era Jesus, Yeshua. Yeshua, o nome dele. Que nome bonito, né? Por exemplo, a criança nasceu. É a criança nasceu. Vou colocar o nome dele de Yeshua, um profeta. Profeta é legal. Então, essa é a ideia de ser contemporânea, da sociedade líquida, da sociedade moderna, que a Bíblia é apenas mais um livro. A Bíblia é apenas mais um livro. É um livro. A Bíblia não é a palavra de Deus. Quando partida, o Cristo disse em João 17, 17, santificáveis na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A verdade, ela tem cinco pilares fundamentais. Por exemplo, quando Cristo é interrogado por Pilatos, Pilatos diz, tu és o Cristo. Ele disse, eu para isso vim. E para isso, eu para isso nasci, para isso vim o mundo. Para dar testemunho da verdade. Pilatos diz, o que é a verdade? Cristo para, não responde. Até hoje de manhã, não tinha respondido a Pilatos o que era a verdade. A verdade tem cinco pilares fundamentais. Primeiro, Deus. Deuteronômio, capítulo 32, diz que Deus é a verdade. Segundo elemento que compõe a verdade, o Cristo, João 14, 6. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Terceiro elemento que compõe a verdade, o Espírito Santo, João capítulo 14, quando é o Espírito da verdade. Quarto elemento que compõe a verdade, a palavra, santificáveis na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E quinto elemento que compõe a verdade, as leis e os mandamentos de Deus. Salmo 119, verso 140. A tua lei e os teus mandamentos são a verdade. Então, as pessoas, eles não acreditam na veracidade, na inerrância. E isso, não estou falando do pecador, não estou falando do ímpio, não estou falando do descrente, não estou falando da pessoa que não foi alcançada por Evangelho. Estou falando de líderes. Isso é muito triste, é muito chocante, porque se a pessoa acreditasse no céu e no inferno, ele viveria a vida diferente. A sua vida seria diferente. Ele pensaria duas vezes. Duas vezes. Isso é fruto de uma bandeira também romantizado, uma hipergraça, de um desenho... E diga-se, passagem, que também é culpa nossa, pastores, porque nós deixamos de pregar. Sim. Nós deixamos... Como ouvirão? Se não marquem pregue. Como ouvirão? Não estamos cuidando muito bem, às vezes, da geração que está vindo. Não é fácil, pastor, ter entrado cada coisa que... Num mundo, assim, cristão, que... E é pela própria... Outras... Cristãos também. Isso é difícil de combater. Tem gerado danos. A gente tem muito acesso à informação e pouco acesso a conhecimento. Demais. Ninguém procura mais conhecimento, só informação. Então, vamos lá. Isso é muito importante. Pelo prisma que eu vou falar, pelo prisma que eu vou falar, a vida é injusta. Pelo prisma que eu vou falar. Quando você é jovem, você tem o vigor e o conhecimento. Você fica velho, você tem a sabedoria, mas não tem mais o vigor. Você viu como a vida é paradoxal? Você é jovem, você tem o vigor, a força e o conhecimento. Porém, você não tem a sabedoria, porque a sabedoria, ela vem com o tempo. Você fica velho, você possui a sabedoria, porém perdeu o vigor. Então, a sabedoria e o conhecimento. O conhecimento está na palma da sua mão. O conhecimento está na palma da sua mão. O conhecimento está na palma da sua mão. A sabedoria, ela vem com o tempo. A sabedoria, ela vem com o passar dos anos. Então, essa é a grande diferenciação. Por quê? A igreja brasileira vive três crises. Primeira crise, a crise do modismo em nome do avivamento. Segunda crise, a crise da falta do conhecimento bíblico. Muito. Nós conhecemos hebraico, conhecemos grego, aramaico, conhecemos latim, temos informação sobre tudo, mas nós não conhecemos a Bíblia sagrada. Falta do conhecimento. O básico, o básico, eu estou falando do básico, o Beabá, que quando a gente era criancinha, quando eu era criancinha, o papai dizia, tem que aprender pelo menos, A, E, I, O, tem que aprender pelo menos isso aí. Então, o pessoal não consegue nem ter o A, E, I, O, nem isso. Eles conseguem. Que é o básico. Que nós chamamos, a igreja, aquela igreja bereana, de Atos 17 e 11. Atos 17 e 11. Confere. Atos 17 e 11. Vamos conferir, cara. Se você ler o texto, vai dizer assim, e os crentes de Beré foram mais nobres do que os de Tessalônica. Primeiro, receberam a palavra com bom grado, com alegria, com felicidade, com satisfação. Segundo, eles conferiam se aquilo que Paulo falava tinha veracidade. Hoje você tem uma geração que não confere. Não confere. Por exemplo, há um negócio no Brasil que virou chato demais. Chato. O cara diz, segundo o Flávio José, o Flávio José não falou nada, nada, nada. Coitado do Flávio José. Ele... Está levando mão de muita coisa. Porque ele não fez nada. Se ele pudesse levantar do túmulo e dizer, eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso. Eu não falei. O cara pega e conta a história. É porque a geração, essa nova geração, ela é um pouco, eu vou usar uma palavra, talvez até forte, um pouco preguiçosa. Ela quer mastigado. É, porque é prático. É prático. Ela quer a coisa prática. Por exemplo, os livros, quais são os livros que mais vendem? Você pega a questão semanal, por exemplo, toda semana tem um livro mais vendido. Como se tornar rico? Como se tornar milionário? Dois passos para vencer, três passos para triunfar. Como é isso? As pessoas querem isso. Martigado. E na igreja, infelizmente, a gente está sendo influenciado. As pessoas querem isso também. Muito obrigada, tá? Por participar conosco aqui do ADEC TV. É uma honra para nós. que o Senhor continue abençoando o seu ministério poderosamente, a sua família, a sua linda esposa que está aqui conosco. Olha aí, Andréia. A criou de ela. Linda mesmo. E paz, muita graça. Seja forte, corajoso. Sempre, ele passou. Sempre, sempre e, né, que Jesus está vindo aí e nós vamos continuar combatendo o bom combate. Se Deus quiser. E acabar a carreira e guardar a fé. Pastor, nossa palavra é gratidão. Que Deus continue abençoando, preservando o Senhor nesse ministério, guardando e que o Senhor possa ainda influenciar muitas outras vidas através do ministério da palavra. Não deixar apenas uma herança. Deixa um legado. Deixa um legado. Excelente. Pastor, despede do pessoal pra gente. Pô, gente. Aquele abraço, prazer estar com vocês. Ó, nós temos nosso Instagram, se você quiser nos seguir lá, PR Nerildo Ascioli. Nerildo Ascioli. É um nome de baiano, mas sobrenome italiano, tá bom? PR Nerildo Ascioli. Você pode nos seguir no Instagram. Sempre tem uma palavra de reflexão pra sua vida, pra sua família. Um beijo no coração. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe.